Boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar os membros da mesa, Sazak, nosso vice-prefeito eleito e também Paulinho do Esporte, velhador reeleito e todos os pares aqui presentes. Cumprimentar você também que nos assiste pela TV Câmara, saudar mais uma vez de forma carinhosa os técnicos aqui que prestam serviço à TV Câmara, que estão aqui trabalhando diariamente ao lado da gente e também todos os servidores aqui da Câmara Municipal, estendo esse cumprimento aos servidores também de toda a cidade de Jacaré, aos servidores públicos que no último dia 29 comemoramos aí o dia do servidor. Para a gente começar, eu acho que eu já vou pedir então o primeiro vídeo que a gente já está falando do servidor, se puderem colocar o primeiro vídeo, a gente já inicia mostrando aí o vídeo que eu preparei para eles nas minhas redes sociais. Se não estiver pronto, não tem problema. Hoje, dia 28 de outubro, dia do servidor público. Estou passando por aqui para agradecer você, servidor municipal, servidor estadual, servidor federal. E uma aula muito especial aos servidores municipais que prestam um serviço de excelência à nossa cidade de Jacaré. É com grande alegria que eu pude defender vários servidores que vieram buscar a nossa ajuda aqui em nosso gabinete. E é com grande alegria que hoje quero retribuir todo esse pedido que vocês fizeram e que a gente pode fazer essa intermediação junto ao Prefeito Isaías, junto a alguns secretários e defender vocês em todas as situações aqui dentro desta casa. A casa legislativa, a casa do povo. Então, conte com essa vereadora, parabéns pelo trabalho que vocês entregam para Jacaré e com o seu trabalho, Jacaré continua crescendo e evoluindo. Muito obrigada, parabéns mais uma vez. Gratidão a todos vocês. E é isso, é uma forma de expressar o carinho que a gente tem por todos os servidores e sem eles a cidade não evolui. Então, parabéns a todos vocês. Pode colocar para mim, por favor, o primeiro slide que foi da semana passada, falando aí dessa entrega do diploma de dentista cirurgião. E aí em destaque, eu e a Cláudia, Cláudia Charello, que é uma amiga minha de infância. Nós moramos perto por muitos anos e hoje eles não moram mais no bairro, mas é uma família de dentistas. O pai era representante de instrumentos odontológicos. Então, foi uma alegria ter você aqui, Cláudia. Um beijo, Dona Dalva, um beijo, Adriana, também. A todos vocês que nossa amizade continua sempre firme e forte. Mesmo distante, quando a gente se encontra, temos muitas histórias para contar. Muito obrigada e parabéns a todos os dentistas que fazem parte da minha história, da minha infância e também daqui de Jacareí. E esses que aqui foram homenageados foram para representar você, que é dentista e que exerce essa profissão com tanta maestria, com tanta dedicação, com tanto amor e carinho. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. No próximo, estivemos aqui numa reunião, os vereadores, juntamente com o prefeito Isaia Santana e o secretário, atual secretário de governo e planejamento, Arildo Batista. para falar do processo de atualização do plano diretor que vai começar, quer dizer, vai retomar. Então, se não tiver nenhum empecilho, nada que atrapalhe novamente a sequência do plano, nós daremos continuidade e, para isso, nós somos informados sobre a cartilha, que já está disponível no site da Prefeitura e que será entregue para a gente também, de forma física, essa cartilha que foi preparada para nós, vereadores, e também para os delegados que irão compor esta comissão para o processo de atualização do plano diretor. Então, vamos ficar de olho, as propostas já foram levadas e agora nós já estamos na fase semifinal para a conclusão do tão sonhado plano diretor para a nossa cidade. E isso, para que você tenha conhecimento, é o que faz a cidade desenvolver, é o que traz novas empresas, é o que dá novas oportunidades para o nosso município crescer e se desenvolver de forma regular. Muito obrigada. Próximo slide. Aí, estivemos também no jantar de comemoração de 30 anos da loja maçônica Arquitetos da Harmonia, que foi neste último final de semana. Muito obrigada ao presidente também da loja, o nosso amigo Wagner Bácaro, que me fez o convite, eu tive a honra de estar lá por ter feito a defesa do projeto da loja Arquitetos da Harmonia, nessa comemoração de 30 anos, dando a eles o título de utilidade pública pelos serviços prestados à nossa cidade. E um deles você conhece, que é lá o asilo, que na verdade a gente fala hoje uma casa-lar para os idosos, que fica lá na cidade de Salvador, o Lar das Acácias. Então, parabéns a vocês por manter essa obra tão linda e necessária para a cidade de Jacareí. Que Deus abençoe e que vocês perseverem aí no compromisso com a nossa cidade. Parabéns. Próximo. Aí é um pedido atendido também do nosso amigo Pedro e a Thelma, que são dentistas e são proprietários ali do Hotel Marmo. E a gente pôde colaborar aí com a indicação que ele fez para a gente, levamos a Secretaria de Infraestrutura e eles resolveram ali o problema que estava causando um desgaste para os pedestres, para as pessoas do hotel. Então, a gente precisa valorizar esse caminho que nós temos, porque os hotéis da nossa cidade, você que talvez não acompanha tanto, mas nossos hotéis são superlotados aos finais de semana. Talvez porque venham para casamento ou venham para eventos aqui pelo Vale do Paraíba e fazem a opção de estar aqui nos hotéis da nossa cidade. Então, a gente precisa valorizar esse canal também e atender ao pedido quando nos é solicitado. Então, muito obrigada. Obrigada, Pedro e Thelma, por estar sempre aqui atento também a essa vereadora e por todo apoio e carinho que vocês dão a mim e ao nosso gabinete. Tá bom? Um abraço a vocês dois. Próximo. Também um pedido atendido lá na Diogo Fontes, uma luz que estava, uma lâmpada queimada. Ali, após a obra, todas as lâmpadas serão trocadas. A gente aguarda ansiosamente esse projeto chegar e a obra também finalizar. No próximo, ali no Jardim Liberdade, a EDP atendeu um pedido que nós fizemos porque haviam vários estouros ali naquele poste, mas infelizmente fizeram uma poda cruel e a gente agora pede à Secretaria de Meio Ambiente que arrume, que conserte o estrago que a EDP fez na árvore, deixando ela muito feia e pendendo para o lado de dentro do condomínio. Então, em breve nós estaremos dialogando sobre esse assunto. No próximo, falar desse projeto que é inspirado lá desde a minha mãe, começamos com uma sacola e este ano um grande desafio, são 500 sacolas, são 500 crianças que serão atendidas pelo projeto do Natal Solidário, onde você pode ajudar se você ainda não acessa, se você não tem a quem fazer esse ato de amor por uma criança levando alegria por meio dos presentes. Fale com a gente, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está disponível nas redes sociais e também aqui na Câmara, você ligando, consegue também os meus contatos. Então, fale com a gente, adote uma criança e faça ela um pouco mais feliz. E entregue a ela um pouquinho do seu amor por meio dos presentes que elas receberão aí perto do Natal. Vou pedir aos técnicos que coloquem o vídeo, por favor, da campanha. Esse vídeo foi preparado pela TV Câmara. É comum associarmos o fim do ano à solidariedade. Tendo isso em mente, o projeto Natal Solidário tem ajudado diversas famílias e instituições desde a sua fundação, há 26 anos. Desde a minha adolescência, que a gente começou esse trabalho, vendo minha mãe fazer esse trabalho, ela doando uma sacolinha de Natal, presenteando todo Natal uma criança, despertou em mim esse desejo também de fazer essa contribuição. Então, eu comecei pegando uma sacola, minha irmã outra sacola, sobrinha outra sacola, e aí começamos nesse movimento. Então, desde 2014, a gente já alcançou uma marca aí de 100 crianças. Cada ano foi aumentando um pouco e o grupo também foi aumentando. E quando chegou em 2015, nós chegamos aí a 200 sacolas e este ano nós chegamos à marca de 425 sacolas. A arrecadação tem como principal objetivo levar àqueles que mais precisam itens de higiene pessoal, alimentação e brinquedos para as crianças, pensando principalmente em um Natal mais feliz para quem recebe os presentes. Além das cestas das crianças, que são as cestas que eu já citei os itens, que são cinco itens, a gente também monta uma cesta de Natal, que além da cesta básica, a gente coloca mais alguns itens de Natal, como panetone, chocotone, mais guloseimas, para ficar um clima bem bacana para essas famílias. E também para as famílias, um kit de limpeza para casa e mais um kit de higiene para os adultos. Quem contribui como madrinha das crianças, relata quão importante tirar um pouco do seu tempo para fazer o bem. Eu recebi o convite através do gabinete da vereadora Maria Amélia. É o segundo ano que eu participo nesse Natal Solidário. Anteriormente já participei de outras campanhas. O sentimento é gratidão. Algumas pessoas falam que é uma doação, né? Mas é ser grato. Quando você pode doar para alguém, é um jeito de você dizer para Deus que você é grato por tudo que você tem e que você pode ajudar um pouquinho, para que outra pessoa seja feliz também. O trabalho realizado há tantos anos traz para todos que participam no projeto a sensação de dever cumprido. É o que a gente fala para todos os padrinhos. Cada presente, cada item comprado, é esse amor que você deposita nesses itens, essa criança precisa sentir. Para que ela possa amadurecer, possa crescer com dignidade, com esperança, né? Com sentido solidário também. Eu gostaria muito de conhecer, ver o rostinho dessa pessoa que hoje está com 27 anos, por exemplo, né? 30 anos e que recebeu uma sacola da gente, sabe? A chegada do Natal traz a esperança de dias melhores e nos faz refletir sobre questões importantes, como sonhos, empatia, boas ações e trabalha um dos pontos fundamentais para a nossa vida, o amor ao próximo. É isso, participe conosco e até a semana que vem. Próximo vereador, Paulinho de Esporte, podemos. Obrigado, Paulinho de Esporte, podemos.